Hoje é domingo, dia da manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão. E elas vêm dizer, de madrugada ressurgir, não acredito em ti, o sol não solta a justiça, se apagou o mundo e tem fim. Estarmos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua voz tirada na cruz, não consigo entender. Por este mundo vazio, este anjo a questionar, o mundo entre os mortos em liberdade. Só quem hoje é livre, cresce o buscante. Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Forte pecado, poder rodado, e eu sou livre, eu sou livre, enfim, de mim. Forte pecado, poder rodado, e eu sou livre, enfim, de mim. Amém. Não vou passar de espetáculo e em sua carne viveram. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL